E aí, pessoal! Meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um gameplay patrocinado de World of Warships. Né, Sony? E aí? E, pessoal, tem novidades em World of Warships, beleza, pessoal? Tem promessa de novo conteúdo lançado todos os meses, pessoal. Novos navios, novas nações inclusas no jogo, mais itens cosméticos e até mesmo classe diferente de navio, tá, pessoal? E você sempre pode contar com as novas experiências de jogo do World of Warships, como, por exemplo, as impressionantes arenas 12 vs 12 de navios de guerra. Bem legal, pessoal! E em breve, galera, vai ter 10 novos navios pan-americanos, pessoal, da Argentina, do Brasil, da Colômbia, do México e mais por aí vai, tá, pessoal? Isso pra não falar das brincadeiras que o World of Warships faz com as colaborações com o filme, por exemplo, Godzilla vs Kong, que você pode controlar um navio que é do Godzilla ou que é do Kong e também com os Transformers, tá, pessoal? Você pode aí controlar um cruzador de batalha ou um torpedeiro do Bumblebee, né? Então, pessoal, bem legal, tá, pessoal? E o melhor, ó, os gráficos foram atualizados. Galera, os gráficos foram atualizados, galera. Todos os 40 mapas têm clima dinâmico, tá, pessoal? Que compreendem todo o World of Warships. Todos foram atualizados com os novos efeitos de água. Impressionante, galera, tá lindo, tá? Os efeitos de água, galera, tá lindo, 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 lindo. No gameplay é muito mais bonito, velho, mas tá lindo, velho. Tá, parece mesmo um mar real. As tonalidades diferentes, a espuma, velho, tá lindo, velho, tá lindo, tá? E você pode jogar com várias classes, né, pessoal? Esse que a gente tá aqui selecionado, né, é o porta-aviões, né? Ou seja, a nossa função é dar suporte bombardeando o inimigo. Mas você pode jogar com o encoraçado, que é o navio mais resistente, mais poderoso, porém o mais lento, o mais pesado, né? Você pode jogar com o cruzador, que é o meio termo, né, entre um encoraçado e um contra-torpedeiro. E o contra-torpedeiro, que é o navio mais rápido, mais ágil e bem destrutivo, se souber jogar direitinho. Porém, ele é o mais frágil, né? Qualquer pouco o bicho tá explodindo. Galera, o que é que você tá esperando? O World of Warships também tá disponível pra console, pra videogame. Então, baixe agora, beleza, pessoal? Faça o download agora de World of Warships. Crie sua conta, o link tá aqui na descrição. Use o link na descrição, no primeiro vídeo comentado. E quando você se inscrever, use o código BRAVO, porque vocês vão ganhar esses bônus aqui, ó. Esses bônus aqui, ó. É navio de graça, são sete dias de conta premium, é dinheiro. Véi, muito bom. Não deixe de usar o código BRAVO. Tenho certeza que vocês vão gostar. Beleza, pessoal? Vamos começar a jogar? Vamos começar a jogar com o porta-aviões? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa dessa vez? Porque... Porque da última vez que a gente jogou com o porta-avião, a gente não fez foi quase nada, né? Eu errei todos os títulos. Joga com o porta-aviões, isso aqui é habilidade, pessoal, tá? Né? E eu fico um pouco enferrujado com o porta-avião. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos lá, galera. Começar nosso gameplay aqui. Vamos lá. Eu vou... Eu preciso arranjar um lugar pra me esconder, véi. Vou me esconder atrás dessa ilha aqui. Talvez eu esteja me arriscando fazendo isso, mas eu vou fazer isso mesmo. Vamos lá. Lançar logo aqui uns torpedeiros. Tentar encontrar alguns inimigos e tacar torpedo neles. Tem navio de exploração ali do lado, aí. Detectando nossos aliados. Ah, são dois frontes. Tem inimigo vindo aqui também, ó. Bom. Agora que eu vi, meu bicho vai ficar vindo. Eu vou trazer pra cá. Ele vai ficar vulnerável. Tem um contra-torpedeiro ali embaixo, véi. Se ele me pega com o torpedeiro dele, já era. Opa! Impossíveis primeiras vítimas ali na frente, hein? Iniciando... Manobra de aproximação. Vamos acelerar, bora. Acelera. Iniciando o mergulho. Estamos levando tiros. Solta. Solta, solta, solta. Bora, bora. Não sei. Acho que eu não vou acertar, não. Mas a gente tenta. Fechou. Errei, errei. Errei os tiros, errei os tiros. Ai, ai. Bora mirar no encoraçado. Estamos aqui, bora mirar no encoraçado. Será que eu acerto um, pelo menos? Aqui, acertei nada, véi. É porque tem que pegar de lado, né? Eu tô pegando... Tentei pegar de frente. Bora. Esse avião vai fazer um milagre. Bora. Ah, você consegue. Você consegue. Eu vou acertar. Eu não vou ver, mas eu vou acertar. Uh, acertei. Acertei, acertei. Vamos ajudar nossos amigos aqui. Porque eu tô... Eu tô meio... Eu tô meio enrascado aqui, viu? Eu tô meio enrascado aqui. Tem muito bicho aqui perto pra me pegar, véi. Nossa equipe tomou a liderança. Isso é bom ouvir, mas eu tô vulnerável aqui. Deixa eu pegar aquele cruzador bem de frente. Aqui assim. Aqui assim. Aqui assim. Vamos lá. Inicia o mergulho. Inicia o mergulho. Perfeito, 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 perfeito. Jogou. Acertei. Boa, acertei. As duas bombas. Lindo. Voltando, voltando. De novo. Dessa vez eu tô trabalhando. Vamos lá. Uhul. Buu. Ha, ha, ha. Boa. Tô ajudando. Tô fazendo algo. Isso é bom. Quer dizer a velocidade aqui. Tentar mirar naquele dali agora. De novo. Bora, 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 bora. Perfeito, 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 perfeito. Ah, droga. Errei os dois tiros, tá. Torpedeiro, torpedeiro. Vamos pegar aquele. Aquele navio tá fácil. E tá pertinho. Vamos lá. Risco de colisão? Como assim, doido? Ele tá parado. Eita, eu mandei voltar. Ei, burrão. É, só falta o porta-aviões agora. A galera deve tá em cima dele já. Ele deve tá desse lado também. Se bem que a gente tá bem perto de ganhar por ponto. Ó, o porta-aviões deles deve tá aqui na frente. Porque no mapa apareceu o pontinho vermelho lá na frente. Ali, ó. Como é que a gente tá mandando caças, velho? Aqueles caças destroem aviões. Eu vou iniciar a aproximação. Só bora, só bora. Só jogue, só atira. Só jogue o torpedo, só jogue o torpedo. Vou acertar. Vou acertar, vou acertar, vou acertar. Boa! Acertei os dois, maluco. Acertei os dois. Só que seria bom o suporte aéreo, né? Porque tem o caça ali, velho. Vencemos. Maravilha. Legal. Acertei três torpedos, duas bombas. Incapacitei dois. Legal, legal. Trabalhamos mais dessa vez. Bom. Vamos jogar agora com o Almirante Abreu? Vamos lá. O Almirante Abreu, se eu não me engano, é o avião nível 2. Pronto. O Almirante Abreu, bonitão. Pá. Bora pra bagaceira. Uh, neve. Não lembro de já ter jogado com neve alguma vez. Olha o Convex. Legal, hein? Vamos embora. Pra bagaceira, mano. Vamos pra bagaceira. Eu só tenho contra a torpedeira do meu lado. Eu vou seguir os bichos grandes, velho. Eu vou ter algum tipo de cobertura, velho. Olha o Convex da Almirante Abreu. Olha o que legal, pessoal. A navegação. Olha. Olha essa água, galera. Olha o gráfico dessa água, doido. Parece de verdade, velho. Olha. Olha pra aqui, velho. Olha pra aqui. Olha. Olha pra isso, doido. Olha. Véi. Tá lindo demais essa água, velho. O jogo de navio, né? Os caras botam pra lascar na água mesmo, velho. Na água mesmo. Ó. Já temos alvos. Já temos alvos. Eu vou tentar acertar daqui. Eu vou errar. Tem que compensar mais o tiro. Quase que eu acertei. Essa vez eu acertei. E aquele chale já foi de base, já. Droga. O bicho tá vindo com tudo pra cima de mim, velho. Boa. Ela quebrou o motor dele. Já era. Torpedos bem à frente. Nossa equipe tomou a liderança. Vamos lá. Vamos. Pegar aqueles encuraçados ali. Aqueles cruzadores. Vamos lá. Consigo mirar ali? Consigo. Torpedos a este bordo. Ai, ai. Problema resolvido, senhor. Acertei, acertei. Acertei quase nada. Será que eu acerto agora? Boa. Nossa, eu acertei bem pelo meio do... Do... Das velas. Ai, ai. Ali, ó. Bora. Eu queimei ele todinho agora. Bora, recarrega, recarrega. Boa. Tá pegando fogo, bicho. Boa. Levou uma série de torpedos do lado. Já era dele. Mirando no de lá agora. Encuraçado. Boa. Tô ajudando. Eu tô incendiando. Quando incender, ele fica levando dano constantemente. Nossa vitória está em vista. Bora. Vai bater. Não atirem seus aliados. Ele manda ele passar na frente. Bora, bolas. Bora, bora, bora. Falta pouco, falta pouco. Já era. Valeu, bora. A gente tá atirando pra todo lado ali. Então, eu errei tudo, velho. Como assim, Flávio? Boa. Será que eu preciso acertar, né? Não tô acertando, não. Agora acertei. Bora. Tá virando a posição. Deixa eu mudar pra armadura... Quer dizer, mulição penetrante. Uai, eu tô acertando, mas não tá causando dano. E o estorpedo? Vai pegar. Pegou. Já era. Já era, meu irmão. Almirante Abreu é só sucesso. É só sucesso. Galerinha, esse foi nosso gameplay de World of Warships. Quero agradecer mais uma vez a World of Warships pelo patrocínio, pessoal. O que é que você tá esperando? Baixe agora pra jogar. Link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Use o código BRAVO pra você ganhar os bônus que eu falei pra vocês pra você começar bem legal no jogo. Pessoal, vale muito a pena. tem pra videogame também. Então, se você não tem computador, pode procurar pra videogame que tem. É isso, pessoal. Divirtam-se. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti